Mais uma dica curtinha de treinamento, treinamento pilates de solo. Lembre-se, esse vídeo faz parte da promoção Quero Fatorar Minha Bicicleta Ergométrica, lá no final do vídeo eu irei explicar. Esse vídeo eu vou estar utilizando uma bola de pilates ou uma bola suíça. Você vai deitar em decúbito dorsal, que é deitado de costas assim, ok? Vai segurar a sua bola atrás da sua cabeça, com ambos os braços estendidos. Vai fazer uma flexão do seu tronco, trazendo a bola acima, faz a extensão da perna e encosta. Volta à posição inicial. Mais uma vez, isso, dois, volta à posição inicial. Mais uma vez, três, volta à posição inicial. Mais uma vez, quatro. Sempre contraindo o abdômen, vamos fazer agora com a perna oposta. Três, dois, um, comigo. Um, volta à posição inicial. Dois, volta à posição inicial. Três, contrai o abdômen, volta à posição inicial. E a última, quatro, volta à posição inicial. Esse tipo de treinamento que nós acabamos de fazer agora, é um treinamento conhecido como pilates de solo. Então, eu utilizei a técnica de treinamento do pilates no solo, utilizando uma bola de pilates, para você poder fazer da melhor maneira possível. Caso você queira fazer parte do grupo fechado de treinamento, ou adquirir sua ficha de treinamento, ou a minha consultoria, basta entrar em contato com o número do WhatsApp, 021-99-125-7985. 021-99-125-7985. E você vai estar adquirindo esse nosso serviço, um balu pequenininho, pode acreditar aqui no professor. Agora, a promoção é bem fácil, é bem simples, bem tranquila, essa nossa promoção. Tem que ser inscrita ou inscrito no canal. Ponto. Aperta aquele sininho para receber todas as notificações. Aquele que tem as aspas do lado. Apertou? Ok. Vai lá embaixo nos comentários e coloca o seu CEP e a sua cidade em todos os vídeos da promoção para bicicleta no final de julho. Mais fácil do que isso? Impossível. Compartilha. Dá essa moral. Compartilha, 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 compartilha. E muito obrigado pelo carinho. Que Deus lhe proteja. Até nosso próximo encontro.